Bom, na sequência a gente vai ver como fazer cortinas. Existe uma técnica aqui bem bacana para a gente fazer as cortinas de uma maneira bem legal. Eu vou fazer assim como a gente faria de início e depois eu vou melhorando essa qualidade no caso. Vou fazer primeiro então, que seria a cortina. Observa que eu vou passar do piso um pouco, dessa linha aqui que saiu o eixo zero, para que ela dê uma repousada no piso e crie uma borda. Vamos arrumar já o guismo. Aí o que vai acontecer? Eu tenho que ter alguma coisa para segurar a minha cortina. Eu não criei nenhum objeto lá no Max para segurar nada, só para mostrar por aqui mesmo como a gente faria. Então é o seguinte, eu vou fazer um outro aqui, do mesmo tamanho. E esse daqui é o objeto que vai segurar a minha cortina. Se eu fizer a costura dele dessa maneira, imagina que essa é a parte onde estaria pendurada no trilho, alguma coisa assim e depois venha a cortina. Se eu pegar e simplesmente der o play aqui, o que vai acontecer? Os dois vão cair. Ou seja, ela não fica presa e cai como se fosse tudo uma coisa só. Vou voltar aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse objeto que eu tenho aqui em cima e tirar ele da simulação, de maneira que ele fique fixo e apenas esse daqui funcione a simulação. Então como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no 3D, vou clicar com o botão direito nele. E aí eu tenho aqui, Deactivate, que é para que eu tire ele da simulação. E aí eu vou deixar nesse Pattern Only. Se eu deixar no de baixo, o sim que eu tenho aqui nele também não vai funcionar. Então só esse daqui vai ficar se mexendo, só que ele não vai prender no meu objeto. Se eu deixar só no Pattern, o sim vai funcionar e ele vai prender nesse objeto. Então Deactivate, Pattern Only. Beleza, observa que ele mudou de cor, ficou um azul aqui meio... Médio. Se eu der o Play agora, o que vai acontecer? Observa que como aqui tinha passado do piso, ele repousou em cima do piso, criou umas lobrinhas aqui. Legal. Uma coisa que eu posso fazer que fica legal... Vamos voltar. Voltar aqui. Eu vou pegar esse Pattern meu e vou fazer o seguinte. Vou trazer ele para frente um pouco e vou subir ele, para tentar forçar ele a ter mais dobras na hora que eu simular. Olha só. Vou dar o Play. Observa que já ficou diferente. Ele já deu um outro tipo de acabamento. Então dependendo da maneira que eu coloco o meu Pattern, o meu objeto aqui, ele vai dar diferentes formatos. Ok. Vou voltar. Beleza, mas ainda não está aparecendo muito cortina, né? Está indo um negócio meio estranho. Vou pôr ele para baixo agora. Vamos ver o que ele faz. A dobra agora ficou para trás. Vou voltar. E aí a gente vai testando posicionamentos, né? Para ver o que ele faz em cada um deles. Resultado parecido com o último. Agora, como que eu vou conseguir fazer isso aqui parecer uma cortina, né? Fazer a dobrinha, tudo certinho. Muito simples, ó. Eu vou pegar esse objeto aqui meu e eu vou diminuir o tamanho dele. Vou lá no Transform. E vou diminuir aqui, ó. Vamos supor que eu diminuo até aqui. E vou dar o Play. Ah, ele tinha perdido a... Deixa eu voltar ele aqui. Eu tinha esquecido de voltar, por isso que ele não pegou. Então, beleza. Agora eu diminui. Vou posicionar ele certinho aqui. Vou pôr ele para cima. E vou dar o Play. Observa que agora ele puxa, ó. Aí eu começo a ter as dobras. Tá curtinho. Quanto mais eu diminuir esse daqui, olha só. Melhor vai ficar a minha definição. Diminuir. Acho que aqui já tá bom. Vamos dar o Play. Olha só. Porque aí ele traz essa parte toda de cima e ele acaba dobrando, né? A minha cortina. E aí eu posso trabalhar ela aqui, que ela vai ter as dobras certinho da cortina. Vamos a ajeitar ela aqui. Arrumar essa pontinha para cá. Então, aí dessa maneira eu tenho... A cortina feita. Eu vou posando aqui no chão, tudo certinho. E ela dobradinha. Então, essa seria a técnica que a gente vai utilizar para fazer o lance da cortina. E aí eu posso trabalhar depois aqui os nossos presets. Por exemplo, o setinho. Vamos colocar... Fazer um teste com 1,1. 1,1. Observe que ela relaxa, né? E cai mais para frente. Aí, elasticidade. Vamos ver o que ela faz. Dá uma seguradinha, né? Terei que mexer no ratio aqui um pouquinho para ela não puxar tanto. Tentar virar essa ponta aqui para frente. Aí. Agora sim. Aí a gente pode ir mexendo, né? Para ter... Ela mais certinha, né? Porque a ponta estava meio para fora. Aí tem que dar uma ajustadinha. A gente ainda está com a qualidade dela baixa, né? Ok. Aí eu coloco aqui. Vamos ver com 10 como fica. Olha só. Já fica uma bela cortina, né? Esperar a sua visão um pouco. Beleza. Então, vou salvar essa daqui. Vou exportar. 14. Cortina 1. Centímetros. Ok. Agora é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para... 30. Se a gente quiser, eu vou voltar aqui. Vou aumentar só um pouquinho o tamanho desse. Para a gente poder fazer uma dobra na cortina, né? Então, transform. Mais ou menos por aqui. Beleza. O 20 ali está bom. Vou dar o play. Ok. Se eu quiser fazer aquela dobradinha aqui na cortina, eu vou jogar o W aqui, né? E vou puxando a minha cortina. E aí, essa parte eu estico para cá. Vou tirar ele que ficou em um lugar ruim aqui. Vamos remover. Vamos remover. Vamos remover. Vou botar por aqui. Vou deixar na vista o front. Vou botar mais um aqui. Um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a gente vai dando um movimento de acordo com o que a gente está querendo. Mais ou menos isso. Talvez se eu aumentar um pouquinho aqui em cima, ficaria legal também. A ideia é mais ou menos essa, é a gente criar esses pins aqui para poder deslocar a nossa portinha. É só ter aquela paciência toda para arrumar os pontos aqui. Vou dar um aguentado só para não embolar demais. Mais ou menos isso, só para a gente ver como puxar a portinha aqui do lado. Eu posso criar um outro pin aqui, por exemplo. Vou puxar ela mais para cá. Aí o grande esquerdo é a gente ir criando esses pontos, os pins, para ir moldando de acordo com o que a gente quer. Aí dá para fazer vários efeitos, no caso. A gente não fica preso a apenas um. Dá mais trabalho ajeitar ela certinho depois. A gente vai puxando, uma hora ela cai. A gente não está com a qualidade muito boa, ela acaba ficando meio empelotada. Mas a ideia é dar realmente esse movimento nela. Mais ou menos isso. Já deu para a gente pegar aqui qual é o efeito. Vou puxar um pouquinho aqui em cima. Vamos melhorar agora a qualidade dela. Então, aí a gente vai criando novas dobras na nossa cortina. Agora, quando melhora a qualidade aqui no Particle Distance, a gente já vê que ela fica bem mais bonitona. Olha só. Então, essa seria uma maneira prática de a gente criar cortinas, né? E aí fazer diversos tipos de... Posso colocar outro. Puxar um pouquinho aqui. Aí a questão de usar a criatividade, né? E a gente ir criando essas novas dobras, esse tipo de coisa. Para fazer a cortina de uma maneira bem legal. Se eu fechar mais essa parte de cima, ela vai criar mais dobras. E assim por diante. Mas acho que deu para entender bem como que é o funcionamento disso daí. Então, vamos exportar essa. Deixa eu pausar aqui primeiro. Olha só. Fica um movimento bem bacana. Mas sempre é legal, se for o caso de querer ela repousando assim no chão, passar então, na hora da criação do plane aqui, passar ela do piso, tá? Para ela poder voltar e repousar. Vamos exportar como objeto. 15, cortina 2. Centímetros. Ok. Uma outra coisa que a gente tem aqui nessa parte... Deixa eu voltar aqui. A gente tem uma simulação de vento aqui. Onde a gente vai criar um vento e adicionar no nosso desenho. Então, ele fica aqui no Environment, Wind. E aí eu vou colocar aqui, ó. Activate, Wind. Para a gente ligar esse vento. A gente pode fazer tecidos com um movimento um pouco diferente, ó. Liguei o vento, ela começou a chacoalhar aqui. Só que eu não sei onde está esse vento. Então, eu tenho que voltar no Environment, Wind, Show, Wind. Então, esse simbolozinho é o meu vento. E aí eu posso mover ele, rotacionar, por exemplo, se eu quiser colocar ele de frente. Mais ou menos aqui. Aqui ela está ficando presa porque eu estou com os pins, né. Se eu tirar, por exemplo, todos os pins dela. Remove all pins. Olha só. Vai começar a aventar. E aí eu tenho, ó. Selecionando o Wind, eu tenho as propriedades dele, ó. Então, eu tenho o Wind Properties. Está ativo, né. Se eu desligar aqui, ele para o vento. Type. Seria o tipo dele. Então, eu tenho o Spherical. Onde ele pega o vento de uma maneira esférica, né. Total. Ou eu tenho o Planar, que ele tem essa direção do vento. Eu tenho o Strength, que é a força do meu vento. Então, por exemplo, se eu aumentar um zero aqui, ó. Aí ele vai ficar forte. E a minha cortina vai ficar voando. Eu tenho o Decay, que é o caimento dele, né. Conforme eu aumento o valor, ele vai perdendo a força de acordo com a distância que ele vai estar, né. Observa que está mais suave. Se eu deixar no zero. Ele vai chacoalhar mais. Eu tenho a frequência. E eu tenho a turbulência. Se eu aumento a turbulência. Ele vai ficar um vento mais turbulento, lógico, né. Então, ele vai chacoalhar de uma maneira mais forte. Essa turbulência. E a frequência do vento. Ele vai inverter, ó. Aí ele já está até quase que dando a volta ali no negócio. Deixando um. Então, esse daqui seria a parte do wind. Para a gente criar esse outro tipo de movimento na nossa peça, né. No nosso tecido. Ele acaba dando novas formas, né. Se a gente for ver. Se eu colocar um pin aqui no meio dele, por exemplo. Para ele segurar essa parte do meio. E aí eu aumentar o meu wind. Ele vai ficar preso naquele ponto, né. E vai fazer o vento. Para lá. Olha só. Aí eu posso, por exemplo, desligar o vento. Voltar a simulação. Ele volta ao normal, tá. Ligando o vento. Ele começa tudo de novo. E aí eu posso melhorar aqui a qualidade. Aí ele já vai demorar bem mais, né. Para começar de novo esse vento. Vamos ver se ele volta. Ele vai ter um tempo todo para ele perceber aqui, né. Perceber não. Ele fazer todos os cálculos aqui de novo. não sei se vai travar ou se eu vou conseguir fazer ele voltar. Travou. Mas tudo bem. A ideia aqui era mostrar para vocês como funciona esse lance do vento. É uma coisa assim que até a gente não vai utilizar, né. Não vai ter muita utilidade para a gente. A gente não vai utilizar o Marplus para animação. Mas é legal a gente ter um conhecimento que às vezes um vento de leve dá um movimento um pouquinho diferente. aí vocês podem testar, né, novas opções. Está querendo voltar. Uma hora ele até volta. Mas então vou encerrar essa parte da cortina aqui. O importante nessa parte da cortina é vocês observarem aquele esquema de fazer a base de cima, deixar ela no deactivate só, o pattern e diminuir o tamanho dela para quando vocês fizeram a simulação a cortina vir puxando e criar todas aquelas dobras ali. Está jóia? Então, logo mais a gente vai para o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.